É, eu roubei no jogo. Filha da mãe, mano. E hoje eu falei que era cancha, mas acho que hoje eu como a minha mulher, porque isso aqui é caldo de mocotó com ovo de codorna. Aí fudeu, hein? Vou chegar em casa com o pau batendo o pé. Ovo de codorna dá tesão? O quê, porra? Dá. Ovo de codorna? Já comi vários, nunca... Meu pau nunca ficou duro. Com ovo de codorna? Tem ovo de codorna dá tanto tesão, tem cara que enfia no cu um por um, assim, ó, pó ficou com aquelas bolinhas eróticas, sabe? Que horror. Eu sou muito babaca.